Sou eu a Ateca, pois é, aqui a mamãe passou a fazer essa festa, ela era uma festa tradicional, passou de pai pra filho e até hoje continua. Quando meu avô faleceu, passou um ano, meu tio continuou fazendo. Depois que meu tio faleceu, a minha mãe pegou e continuou fazendo a festa até o dia de hoje. E ela é uma festa muito tradicional, tem noite cultural, tem mastro, tudo, tem reza. Então, pra nós é uma festa muito, muito antiga, que eu nem era nascida no tempo que meu avô fez essa festa, começou a fazer ela. E até hoje, nós faz ela brinca.